Viu minha foto no Twitter, chamou no PV Mandou fotinha do corpinho doida pra fuder Dizendo que era solteiro e queria me dar Não vale se apaixonar Sabe que eu sou envolvido e se apaixonou Primeira vez que se esbarramos, logo me notou Aí fudeu, já era, você foi se apegar Quando vi o meu ataque Então sarra no meu, tá sarra no G3 Que foda diferente essa que a gente fez Você me olhando de um jeito que me fez gozar Pode começar a sentar Pode, pode, pode começar a sentar Pode, pode, pode começar a sentar Então sarra no meu, tá sarra no G3 Que foda diferente essa que a gente fez Você me olhando de um jeito que me fez gozar Pode começar a sentar Pode, pode, pode começar a sentar Pode, pode, pode começar a sentar Eu vou sarra no G3 Eu vou sarra no G3 O vinho vai passar mal quando eu começar a sentar Eu vou sarra no G3 Eu vou sarra no G3 O vinho vai passar mal quando eu começar a sentar Viu minha foto no Twitter e chamou no PV Mandou fotinha do corpinho doida pra fuder Dizendo que era solteiro e queria me dar Não vale se apaixonar Sabe que eu sou envolvido e se apaixonou Primeira vez que se esbarramos logo me notou Aí fudeu já era, você foi se apegar Quando vi o meu ataque Então sarra no meu, tá sarra no G3 Que foda diferente essa que a gente fez Você me olhando de um jeito que me fez gozar Pode começar a sentar Pode, pode, pode começar a sentar Pode, pode, pode começar a sentar Então sarra no meu, tá sarra no G3 Que foda diferente essa que a gente fez Você me olhando de um jeito que me fez gozar Pode, pode, pode começar a sentar Pode, pode, pode começar a sentar Pode, pode, pode começar a sentar Eu vou sarra no G3 Eu vou sarra no G3 O vinho vai passar mal quando eu comece a sentar Eu vou sarra no G3 Eu vou sarra no G3 O vinho vai passar mal quando eu comece a sentar Eu vou sarra no G3 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 Obrigado.